E saiu uma novidade no Brawl Stars e chegou a hora da gente conseguir essa novidade e testar aqui com vocês Então bora lá na tela aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, já estamos aqui de volta com o Brawl Stars E estamos na tela, você já viu aí que o negócio tá top, hein? Ó, é o seguinte rapaziada, já vamos chegar junto porque eu quero jogar, é claro, com o Corvo Branco Ele tá lindo demais, teve o remodel aí dele e acho que ele tá bom pra caramba, cara Mas eu não tenho ainda o acessório novo dele, o acessório novo que é esse aqui, ó Que todos os inimigos envenenados ficam mais lentos por 2 segundos e meio E dá pra usar 3 vezes aí durante a partida, beleza? Bom, mas Bruno, e agora? Você vai conseguir pegar ele? Sim, vamos aqui na loja e olha que apareceu, o acessório novo do nosso Crew, meus amigos Então bora, 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 bora que tem dancinha, tem dancinha, ó É moleque, pegamos Eu sou maluco Acessório do Crew, mano Eu fico imaginando os vizinhos ouvindo eu gravando Mas tá aí, vamos aí, vamos que vamos Deixa pra pensar outra hora, bora que bora Porque agora, além, além do nosso Crow, tem mais novidade, calma que não é só isso não Tem mais novidade, além do nosso Crow, também vou comprar aqui o meu primeiro Brawler prateado, mano Novidades aqui, hein Primeiro Brawler prateado vai ser a Piper, mano Vamos clicar aqui, nossa Piper prateada tá por aqui Vamos colocar ela, olha, quero botar ela dourada, hein Botei aqui, olha lá, prateada, top demais Piper prateada só no... Só no Sniperzão, moleque Piper prateada, já comprei, GGzaço, tá aqui, maravilha Muito bom, hein, muito bom Tudo isso daí, galera, você vai fazer apoiando o canal Bruno Clash na loja, galera Bruno Clash na loja pra você poder ganhar Brawl Pass Como que eu faço, Bruno? Segue aqui, vai na loja aqui, coloca o código do criador Bruno Clash Insere ele, já tá apoiando ele E tudo que você comprar aqui na loja Você vai apoiar o canal Bruno Clash uma parte e vem pro canal Sem você pagar nada mais por isso Isso é muito bacana, ajuda demais a gente, hein Bom, bora lá, já comprei então o novo acessório Tá aqui, vamos selecionar o novo acessório E também tem a Piper, daqui a pouco calma, uma coisa por vez Bora lá então, vamos testar aqui Tem um combatezão aqui, ó, pra gente jogar Vamos ver como funciona aí o nosso crew Com um novo acessório Então partiu É isso, mano, já estamos aqui no combate Vamos entrar com tudo e jogar com inteligência Não pode vacilar, né, Bruno? Vamos lá então, bora lá Vamos ver o que vai acontecer aqui Jogando com o nosso crewzão E vamos ver se vai rolar esse dano aí, hein, meu amigo Ó, ó Obrigado, valeu Obrigado aí pela força, tamo junto E bora que bora, hein Vamos mandar nosso emote aqui Que beleza Já vamos dando dano ali também Pra ver se tem alguém ali nas moitas Nada de moitinhas Testando as moitas Testando as moitas Um, dois, três Testando, testando as moitas Boa, beleza Beleza, beleza, beleza Vamos tentar pegar aqui mais um Beleza, pegamos mais um aqui E aí a gente vê aí Se a gente consegue pegar mais alguém Nas moitas aí Só os Os é moitas aí escondidinhos, hein Só os é moitas escondidinhos Bora lá, bora lá, bora lá Vamos dando dano ali também De leve De leve Ó, ó, vamos testar, vamos testar Nossa, moleque Tá muito roubado, mano Tá muito roubado Caraca, tá muito roubado esse acessório Você viu? Ativa o acessório, dá o tapa E aí, meu amigo, é GGzaço Tentei ali chegar Não deu, não foi a hora, né Vamos ver ali Vamos ver, vamos ver, vamos ver Boa Bateu ali Olha lá, tá devagar Tá devagar Ih, mas não deu pra ir pra cima não, hein Não deu pra ir pra cima não Teve que dar uma segurada na emoção, né Porque, pô, aí não dá não Morrer com oito não vira não Calma, vamos na moita Tem um cara ali É, falando em moita Tinha um cara ali na moita, né Opa Dei um pouquinho ali também Já consegui minha ult Vamos ver se ele te dá aqui Também o dano Nossa, meu amigo Nossa, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Agora é a hora, agora é a hora Agora é a hora Boa, boa Nossa, moleque, mano Meu Deus Meu amigo Bora lá Vamos dar dano ali Opa, opa Já vou posicionando ali Opa, não pegou em mim não Não pegou em mim Ninguém viu, ninguém viu, hein Vamos ajudar ele ali Vamos ajudar ele ali Matar logo, né Vamos ajudar ele ali Vamos ajudar ele ali, hein Olha lá, olha lá, olha lá Será, será que vai lá Ou será que vai aqui E agora, vai lá ou vai aqui Vai lá ou vai aqui E agora Faz o que Faz o que, meu mano Faz o que, meu mano Ha, ha, ha Moleque Ganhamos Porque o cara se matou, mano Ah, não acredito Que beleza, mano Gostaram? Deu bom, né, rapaziada Então, bora pro próximo Bora lá então Agora no pique gema, mano Será que vai dar bom? Vamos ver, hein Vamos ver, vamos ver O que vai acontecer aqui Tomara que a gente pegue Os caras ligeiros, hein Vamos lá, hein Opa Boa Beleza Só envenenamos maluco ali, hein Boa Envenenamos ali Envenenamos ali Beleza, também O cara tá ali na nossa base, hein O cara tá na nossa base ali, hein Tá ligeiro Já vamos tentando ver o que vai pegar O cara tá na base ali Ah, mano Pegou eu Ih, agora se esconde, se esconde Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, ele não vai ver Ele não vai ver Ô, meu Deus Peguei, peguei Consegui pegar Ai, nossa Pega, pega Boa, boa, boa Essa aqui deu treta ali Mas deu bom Tá bom, tá bom Tamo com a gente, hein Bora ver aí o que a gente vai fazer Nossa Boa, 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 boa Tá bom, tá bom Tá bom Já dei aquela travada ali Beleza Vamos aparecer aqui na Surbina Opa Tem cara ali Boa, boa Opa Beleza Agora vou Agora vou Agora vou Opa É isso, mano Aí eu fui, hein Aí eu fui Beleza Opa Boa Aí sim Uh, caiu, 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 caiu Nossa, nossa Meu Deus Trava, trava, trava Isso Cai aí, tá bom Cai aí, cai aí, tá bom Beleza, mano Beleza, salvamos Beleza Tranquilo Maravilha Agora é só acompanhar ali Dar aquela segurada Aquela ajuda no mano Bora, bora, bora Ó, de novo Uh, nossa Olha Meu mano Meu Deus do céu, hein Que doideira Você viu Ele rolou Pulei ali Já era, meu amigo GG, moleque Agora bora jogar com a Piper, mano Então, partiu É isso Bora lá, então Piperzona Prateada No big gemas Agora Pra vocês Bora que bora Vamos lá, então, hein Agora é a hora, hein Nossa Boa, bora Nossa Boa, mano Nossa, mano Ai, encaixei Nossa Encaixa mais um Ah Ai, que dor Aquela ali no Leon foi linda, hein Emotão com a olho É da Nossa, que ele disse Uma Piper Boa, boa, boa Nossa, moleque Nossa, moleque Que balaço Que balaço Nossa, mano Boa, mano Aí, aí sim Boa 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 Nossa Boa, mano Nossa, mano Boa, boa, boa Boa, boa Ah, mano Deixei muito bom pra matar, mano É só matar, moleque Boa, boa Nossa, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Que tu pega esse bagulho, mano Nossa, mano Eu falei Eu falei, mano É só ir lá que tava bom Boa Olha, só matar, mano Vixe, GG Só nos tiraços Nos balaços de porrada, moleque Tira o porrada de bomba, mano Se ele tá louco Olha lá Já pegou 10 É GG Uh Quebrei tudo ali, ó Já pra deixar o abertão pra mim Pra poder dar os Os balaços, né Nossa Pum Nossa, mano Bom, agora vai Agora vai, moleque Agora vai Ah, moleque Deu bom, mano É isso Jogamos aí com o Leon E com a Piper, mano Foi top demais E conseguimos a vitória, mano Foi muito top É isso, rapaziada O vídeo ficou topster da balada E aí Achou que eu ia dar bom com o novo O novo acessório do Crow Eu achei top demais E você, curtiu o acessório do Crow? Eu achei roubadaço Muito top Vou jogar mais com ele Então é isso, mano Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like E... Falou, mano Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de se inscrever no canal E aí E aí E aí